A comunidade da Rua 7, no bairro Tamarineiro, ganhou há poucos dias uma nova iluminação em LED. As luminárias modernas trazem para as portas das residências os moradores, ao tempo em que contribui com a segurança da população. O trabalho está sendo executado em toda a cidade, afirma o secretário municipal de infraestrutura. Fizemos um cronograma para que a gente trocasse toda a iluminação da sede do município, principalmente da zona urbana, para o pôr LED, que é o que há de mais moderno na iluminação mundial. E com isso, trazer economia nas contas de luz da iluminação pública. Creio eu que até o final do ano a gente vai estar, se não com o nosso cronograma fechado que a gente planejou, mas bem próximo do que a gente planejou, a gente vai estar com a iluminação moderna em toda a nossa cidade. Para seu Zé do Chila, morador da comunidade, a realidade agora é outra, depois da nova iluminação. À noite, a rua ganhou outro aspecto. Melhorou muito, né? Claro que era quase escuro, né? E agora com essa iluminação aqui ficou muito bom, né? Ficou, né? É, ficou bom demais. A iluminação pública também chegou na última semana ao bairro Pampulha, onde novos postes e luminárias foram instalados.